Os topos que a gente trabalha em microeconomia aplicada são vastíssimos. Então, desde alunos e professores trabalhando com economia política, tentando entender os incentivos que políticos têm para tomar determinadas ações no âmbito político. Pessoas trabalhando com economia do trabalho, tentando entender os incentivos de trabalhadores e empregados dentro do mercado de trabalho. Pesquisadores tentando entender como as firmas agem de maneira estratégica dentro dos mercados. E o que a gente tenta fazer dentro da nossa área de pesquisa, na área de organização industrial, que é uma sub-área de microeconomia aplicada, o que a gente tenta entender é como as firmas, os agentes econômicos em ambiente de interação estratégica se comportam e, a partir de dados do mundo real, dessas ações, tentar recuperar primitivos dos nossos modelos que podem ser usados para análises de políticas públicas. Então, assim, acho que foi uma explicação um pouco bem abstrata, eu posso especificar um pouco, talvez, como é que isso se dá, como é que isso poderia ser útil. Eu tenho trabalhos com leilões, então, por exemplo, tentando desvendar qual é a estrutura informacional que está por trás de alguns leilões que nós observamos na prática. E esse tipo de estudo é útil para a gente poder, por exemplo, desenhar leilões que atraem o mais participante, leilões que recuperem o maior valor para o leiloeiro.